Ok, quando eu tinha 16 anos, a minha irmã tinha metade da minha idade, eu agora tenho 70, quantos anos é que tem a minha irmã agora? É 35 anos, faz bem as contas, quando eu tinha 16 anos, a minha irmã tinha metade da minha idade, eu agora tenho 70, quantos anos é que ela tem agora? É 35 anos, faz bem as contas, certeza, absoluta, só tinha, só, porque tu agora tens 70, se a metade de 70 é 35, mais uma vez, não, está cego, Quando eu tinha 6 anos, ela tinha metade da minha idade, eu agora tenho 70, quantos anos é que ela tem? É 35, é metade! Se é metade de 70 é 35? Tem que passar a pergunta outra vez? Pergunta outra vez Quando tinha 6 anos A minha irmã tinha metade da minha idade Eu agora tenho 70 Quantos anos é que ela tem? Ah, não é 6 Quanto é que é metade de 6? São 3 Eu agora tenho 70 Quanto anos é que ela tem agora? 70 79 70 70 70 75 Você nunca se apaixou Não acredito 100 Fiquei Para o resultado Minha